Dizer que uma pessoa é linda, desarrumada, gente, isso é conversa pra boi dormir. Por quê? Porque ninguém gosta de estar desarrumada. Eu mesma não gosto. Então, como vocês podem ver, uma makezinha assim, bem simplesinha como essa... É simples, não vem pra cá dizer que não é simples. Bem simplesinha como essa, deixa você maravilhosa, gente. Olá, gente, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer uma maquiagem simples, que é uma maquiagem pra dia, serve também pra noite. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se você não for aqui, bem-vindo. Então, vamos lá. Eu vou passar primeiro aqui na minha pele um primer. Por que um primer, gente? Porque é importante a gente selar a nossa pele antes de colocar a maquiagem. Vou usar aqui uma paletinha de uma sombra, que eu tenho da Kiko, que é essa daqui. E vou começando com o tom mais clarinho dessa paletinha. Vou passar aqui de leve no côncavo. É assim que se esfuma, de leve. Você não precisa ter medo. Porque maquiagem é isso mesmo. Tá vendo? Põe o preto assim, de leve. No outro olho também. Também aqui, no início dos olhos. Eu agora vou colocar cola nos cílios. Colocar os cílios, em seguida a gente vai pra pele, pra gente finalizar essa maquiagem. Enquanto os cílios vão secando aqui na minha cara, né? Porque eles demoram pra secar um pouco. Eu vou passar, gente, já a base no meu rosto. Como eu quero uma pele bronzeada, vou usar uma base mais escurinha. Vou usar uma base mais escurinha aqui, em alguns pontos do rosto. Como, por exemplo, aqui. Tomar cuidado pra não sujar a minha lace, gente. Se você não conhece meu site, rainhadasperucas.com Tem várias laces lá, lançamento, gente. Laces novas. Vou deixar a descrição aqui abaixo no vídeo. Ó, vou passar. A base. Se vocês verem que tem algum ponto da pele que eu não passei, é porque eu não tô afim de manchar aqui a minha peruca, certo, gente? É só por isso. Ó. Essa parte aqui eu quero bronzeada. Agora eu vou passar uma base mais clara na parte que eu quero iluminar, entendeu? Vou passar aqui a mais clarinha aqui, ó. Nos pontos onde eu quero iluminar. Aqui. Isso é uma transformação, gente, de maquiagem. Sabe por quê? Porque você pode ser quem você quiser. E ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso. Na minha testa, acho que não precisa. Não quero sujar a minha peruca. E vou usar uma esponjinha pra me ajudar nessa uniformidade da pele. Não querendo sujar, já sujei aqui, gente. Ó. Se você não tiver esponjinha, também não tem problema. Um pó solto. Pode ser o que você tiver em casa, gente. Eu vou dar uma afiladinha no meu nariz com a sombra marrom. Pode ser qualquer sombra marrom que você tiver em casa. Isso é muito fácil de fazer, gente. Não tem errada. Tá? Como vocês viram, acabei de fazer. Já está feito. Por quê? Porque eu não quero pra além disso. Vou usar agora... Um blushzinho aqui. Um blushzinho aqui. Pra passar na parte de baixo dos olhos. Porque eu não quero usar lápis de olho, entendeu, gente? Vou usar aquela sombra mais escura aqui embaixo, ó. Com o pincel. Ah, e você não gosta de usar lápis de olho? Faz isso. Tá vendo? Dá aquela esfumadinha. E fica top. E vou usar aqui um batom. Esse aqui da Kiko. Eu poderia usar esse rosa aqui também. Os dois são da Kiko. Esse rosa, tá vendo? Mas eu vou usar esse daqui. Que eu acho que fica melhor. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou usar o iluminador. O iluminador. Aqui, ó. E a maquiagem tá feita, meu amor. Agora eu vou colocar o quê? Os brincos. Vou colocar os brincos. Talvez fique com essa mesma blusa. Mas eu vou colocar os brincos. Porque já estou de lace. Já estou com minha lace. Então, vou colocar os brincos. Pra ficar mais bonita. Porque você pode ser... Você pode ser quem você quiser. Mas também a gente aqui não tá querendo que você seja o tapete. Pessoa. A gente quer apenas. Eu quero apenas que você lembre-se de realçar a sua beleza. Porque você é linda. É ou não é? Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal. Deixa seu comentário. Me diz aí o que você achou. Gente, é tão simples a maquiagem. E você fica maravilhosa. Certo, meu amor? Não conhece o meu site? Rainha das perucas ponto com. Lá tem dessa lace aqui. Pra você ficar maravilhosa. Também. Mais ainda. E outra coisa. Se você também quiser passar um rímel aqui na parte dos cílios. Ó. Na parte de baixo. Aqui, ó. Você também passa. Não é porque eu não passei que não pode passar. Pode passar sim. Cada um gosta de coisas diferentes. Tá vendo aí? É muito fácil. A gente se arrumar com o pouco que tem. Não é? Se você tiver mais ainda, melhor ainda. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.